Fala galera, aqui é o Cass, estamos aqui com mais um episódio da nossa série Survival E no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo duas coisas A primeira é fazer uma decoração muito bonita pra continuar a nossa base E também vamos estar conseguindo a cabeça do Wither Então gente, o que eu pensei pra gente poder estar passando a nossa base pra frente Eu pensei pra gente fazer um estoque pra guardar plantas, esses negócios relacionados Então eu já abri aqui um espaço bem considerável e fiz essas demarcações aqui Que a gente vai estar fazendo primeiramente, mas aqui que tá um pouco mais aberto Então fica mais fácil de explicar A gente passa aqui, errei aqui, a gente quebra aqui Então, certo, vai ficar assim Nesse aqui a gente vai colocar escadas e beijões Vai ser basicamente o mesmo design de lá, só que com um anexito aqui pra poder ficar um pouquinho mais legal É, tá bom Tá, tá, assim Eu já fiz esse design aqui no outro mundo, lá no mesmo mapa que eu fiz a farm de pesca e a farm de galinha Então, tá Vai ser basicamente assim Aqui vamos ver os baús A gente passa madeira aqui por trás também A gente tem que quebrar Colocar slab Então, agora eu só vou repetir esse mesmo processo aqui pra esse outro lado Pronto Pronto Então, vou dar continuidade pra esse lado daqui A gente vai soltar Um, dois, três, quatro Aqui no quinto a gente vai colocar uma madeira Do outro lado A mesma coisa Opa Agora A gente coloca aqui também Escadas invertidas E aqui embaixo Escadas normais Pronto, já fiz ali também Aqui É só colocar agora Tochas aqui no meio pra poder iluminar um pouco Pra essas aqui E aqui basicamente a mesma coisa que aqui Então vai basicamente ficar assim né Aqui só Fazer a mesma coisa Então tá, já fiz isso aqui pros dois lados Então Eu vou agora ter que abrir mais um pouquinho pra cá Porque faltou espaço Certo, já abri pra cá Então Aqui Você vai alinhar uma parte É Essa parte daqui né A gente tá vindo no outro corredor E vai colocar Dois troncos de madeiras retas Aqui As escadas normais né Que a gente já coloca em todos Os nossos troncos Aí, prontinho E agora é só realmente Colocar a escada invertida aqui Escada normal aqui Madeira aqui Madeira aqui também Pra gente ver tá certo Tá certinho Aqui a gente também coloca A madeira não inteira Só que eu sou Meio inteligente né Aí eu esqueci de trazer a madeira Burrice Aqui Aqui atrás Os baús né Então Peraí Deixa eu soltar uma olhada ali É Tava certo mesmo Colocar Madeira normal aqui Atrás E aqui no meio A gente vai preencher com baús Pronto Ficou assim E agora A gente só vai tá Indo pra cá O nosso corredor Que vai levar pra uma parte da base Aqui pra outra parte da base E o chão A gente vai fazer igual Todos esses chãos aqui A gente tá fazendo né Esses pisos aqui E o teto também Nada demais né Vou deixar pra mostrar Como ficou no final do vídeo Porque agora a gente vai pra parte Realmente legal E pra isso a gente vai ter que tá Primeiramente eu vou organizar todos esses itens aqui Pronto Pronto Já organizei Peguei os locos aqui de pedra E vamos fazer o que eu realmente queria fazer nesse vídeo né Então Esse Nether aqui parece realmente horrível né Quer dizer Às vezes não Mas não é Porque pra lá A gente tem uma fortaleza do Nether Então Eu vou lá Chegando lá Opa Já é um monte de lá Nesse vídeo aqui Então Chegando No local Eu volto Bom gente É ali que é a fortaleza Eu vou tentar dar um jeito de chegar lá E Se eu conseguir Eu volto Bom Cheguei aqui Parece que a gente vai ter que entrar aqui No meio Ó Chegamos Bem ali Ih Poxa Que tem um Nether aqui Trinta e sete pra gente Ó Obsidian Esse aqui O que é que tem nesse É diamante Só Vou me dar mais uma explorada aqui Vou colocar aqui nessa Na mão Vou ver o que tem pra cá né Chegando ali Eu sei que o vídeo ia ser mó Padeira Padeira Eu achei que não tem nada Nada Ele tem outro baú Vamos lá ver o que tem Ó Mais um baú Ouro Mais uma cela de cavalo Eu cortei um cavalo Vamos ver o que tem pra cá Agora Não tem nada Não tem nada Olha os bichos Tô em que dificuldade Tô no hard Por que não tem nada Ai Olha só Netherwatch E bom gente Eu queria falar um negócio pra vocês Que o YouTube deu um problema E ninguém tava conseguindo ativar o sininho aqui Do meu canal Então Eu já resolvi o problema Só que Pra você conseguir Ativar Você tem que se inscrever do canal E inscrever de novo Ai você vai conseguir ativar o sininho Então se você tiver gostando dos vídeos Se tiver querendo acompanhar o canal Por favor Dá essa ajudinha ai E faz isso Aqui tem ó Aqui onde a gente tava Pensando que eu posso passar normalmente Mas se não Vandalizar o local Aqui é muito mais fácil né É claro Vamos pra aqui Deu muito certo Não tenho muitas boas experiências com lava né Vamos simplesmente contornar aqui Eu não tô entendendo realmente Cadê os bichinhos mano Vou falar que tinha um Aí Aí O que eles querem até? Ia ser mais legal Tem mais uma kill também Esse aqui Dá uma flechada Ela morreu Três brother Olha só falar O híter esquerda Será que vai dropar a cabeça? Não Tem 100 loot também Queria demais Agora Que o aqui Tem que passar E tem uma Emergen Um É o seguinte gente Tá Essa fortaleza Tá bem Percepcionante Então se eu achar alguma coisa interessante Eu volto Eu tô brabo. Este elemento cara de pau. Esse maluco aqui, quase que me matou com tudo. É, eu acho que eu sou muito cagão. Eu acho que eu sou muito cagão. Eu tenho indicações que sim, né? Bom, antes que eu seja jogado lá pro terra, eu vou voltar lá pra casa e guardar esse negócio aqui com todas as minhas defesas. Então, já voltando aqui pra nossa base e eu decidi como é que eu vou guardar a nossa cabeça de vida, né? Vai ser um negócio bem secreto mesmo. O inglês vai pegar um baúzinho. Vai ser bem secreto, tá colocando aqui, aqui no lugar que ninguém já conseguiu ver, né? A gente faz o seguinte. A gente pega aqui os nossos diamantes. A gente pega aqui. A gente coloca a cabeça de glitter no meio. E a gente coloca o diamante aqui, um baú nada chamativo, realmente, né? Não tem que chamar nada demais. Aí só pra dar até uma escondida a mais nesse baú, a gente pode fazer assim, né? Assim ele fica mais escondido ainda. Como vocês podem ver, ninguém vai conseguir ver isso aqui. Não tá realmente nada chamativo, né? Olha eles ali, eles nem ligam pra isso aqui, porque eles acham que isso aqui nem existe. Então, é. Vai ficar assim pra sempre a cara de glitter aí. E... Olha aqui como eu vou fazer. Então. A única aqui tá tudo horrível, né? Não tem nada de arrumado. Então o que eu vou fazer pra conseguir arrumar? Eu simplesmente vou tacar uma flecha aqui no meio da minha cabeça. E quando eu voltar, vai tá tudo arrumadinho, ó. Ih! Olha só como ficou. É, mas olha só. Essa flecha realmente funciona, né? É verdade. Olha como ficou aqui o resultado final. Ficou realmente bem legal. E finalmente a gente vai estar podendo dar início a fazer as nossas primeiras farms aqui da série, que vai ajudar a gente bastante a começar a fazer essa vida medieval. Isso aqui é... Mano, não é teste que eu fazia assim, né? Óbvio que não, né? Só a flecha ali que nasceu ali, velho. Então, é... Aqui no cantinho da desubildade que eu vou terminar o vídeo. Espero que tenham gostado. E se gostou, quiser ver mais decorações aqui de base subterrânea lindas como essa aqui, se inscreve no canal e tchau!